E aí pessoal, beleza? Aqui é Semi Arcanjo mais uma vez, quero estar trazendo aí para você hoje mais uma dica de Mu Online. Estou trazendo aqui hoje exclusivamente para o Mu Storm, o melhor anti-lag. Esse anti-lag foi criado por mim e eu desenvolvi esse anti-lag. Eu editei ali a pasta data do próprio Mu Storm, então ele é exclusivo, específico para o Mu Storm. Eu testei ele, está 100%, está top. Só que antes de eu estar falando sobre esse anti-lag, eu quero falar aqui do canal do meu amigo Willis Mar, Mar Produções, o nome do canal dele. Ele tem postado aqui alguns vídeos, ele ensina a você utilizar aí programas do celular para poder fazer a edição de cartazes, está vendo aqui os vídeos dele, como deixar uma foto IPNG pelo celular, fazer o cartaz de show pelo celular, e aí vai, fazer cartaz em 3D. Ele tem aqui uma, mostra também um pouco de jogo e tal. Ele tem um canal aqui bem legal, você que não tem um PC bom, que quer fazer um cartaz legal, quer fazer uma abertura de um vídeo para você postar no YouTube. Vem aqui, se inscreve no canal do Elismar, ele já está aqui com 161 inscritos. Bora ajudar ele a chegar a 200 inscritos aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações e dá uma olhada nesse vídeo aqui, ele tem um vídeo bastante interessante, dinâmico, explicativo, explica muito bem aí como se cria um cartaz, inclusive, esse intro desse vídeo de hoje foi criado por ele. Então, salve aí, valeu Elismar, valeu pela intro. É isso aí pessoal, se inscreve no canal dele aí, deixa o like e vamos lá. É o seguinte pessoal, está aqui ó, Anti-lag, né, é, Arcangel, né, todo mundo sabe aí que eu sou o SM Arcangel do Moonstorm, então eu criei esse Anti-lag aqui ó, para ajudar você, você aí que assim como eu, tem um PC que não tem uma boa qualidade, um bom desempenho em jogos online, pessoalmente nós jogamos aqui o Moon, certo? Então sabe como é um pouco pesado e tal, tô aqui, tô aqui no Moon, aí você, você conhece aí a skin do Moonstorm, certo? A skin dele é essa, né, o brilho nas asas, ele aparece a asa, aparece o brilho nos ídons e tal, tô aqui com umas partes aqui de Dark Angel, né, as partes aqui ela brilha bastante, então dá um pouco de lag aí no PC, na hora de você tirar o seu 6x1, certo? Então eu vou estar disponibilizando pra você, que é inscrito no meu canal, é o, 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 esse Anti-lag, vai tirar o brilho, vai tirar as asas, vai deixar os itens invisíveis, certo? Vai ficar apenas as armas, os shields, a montaria, e eu vou mostrar pra você como é que ele vai ficar, então vamos lá então, você vai receber esse arquivo aqui, certo? Esse arquivo, você vai extrair ele aqui ó, extrair aqui, clica o botão direito, clica em extrair aqui, já está extraindo aqui a pasta, certo? Então você vai vir aqui no ícone do Moostorm, clicar com o botão direito, abrir o local do arquivo, vem aqui nessa pasta data, exclui ela, pode excluir, tranquilamente, então, beleza, aqui ó, a gente tá excluindo a pasta data, que tem todas as configurações originais do game, pra gente colocar, instalar aqui essa nova pasta data, vai demorar um pouquinho aqui esse carregamento, então nesse momento eu vou dar dando uma pausa no vídeo, certo? E volto assim que estiver concluído, então é isso aí pessoal, acabei de extrair aqui a pasta data, certo? Lembrando que eu excluí a pasta data original, então você vem aqui, vamos lá, clica o botão direito, abrir o local do arquivo, aí você pega a pasta data que você extraiu aqui desse Winrar, você traz aqui pra cá, ó, coloca aqui dentro, ele vai automaticamente copiar pra dentro da pasta do Moostorm, do seu Moostorm aí, essa pasta data. Lembrando, eu não fiz, mas se você quiser, clicar com o botão direito, copiar e salvar aí, sei lá, no seu disco D em algum lugar, a pasta original, pra esse caso você queira voltar a ter o Moostorm com a Asa, com tudo aquilo que tem o Moostorm original, você vai, não vai ser preciso você baixar de novo, você vai apenas substituir a pasta data, certo? No meu caso, a pasta data tá aqui, ó, é, aqui, a pasta data ela tá aqui dentro, aqui, ó, que é a pasta data original. Se eu quiser, só clica o botão direito e restaurar, eu vou restaurar automaticamente a pasta data, então vamos lá. Acabei de substituir por esse anti-lag, então vamos fechar aqui, vamos abrir o jogo normalmente, pelo Launches, após abrir pelo Launches aqui, vocês vão ver a diferença de, de, já de imediato, né? Agora que a gente visualizar a conta, eu vou dar uma pausa aqui, pra que você não possa ver meu login, né? Então tá aí, pessoal, tá vendo que mudou um pouco aqui, tá vendo? Os itens, ó, tá o meu BM aqui, tá a minha Summoner, né? Tem algum, o meu DL e tal, os itens, assim, invisíveis, tá vendo? Eu vou entrar agora aqui no meu, no meu SM e vou mostrar pra você, é, o que mudou, certo? Aí tá vendo? A minha asa tá invisível, né? Você pode ver que esses itens aqui, eu deixei eles visíveis, no caso, é o, o La Mafia, o, o, as, as armas, né? Que eu disse que eu não tirei a, a visibilidade delas, a minha asa, tá vendo? Ela tá, ela tá aqui, ó, mas tá invisível, ó. Ah, os itens também, Anciente, eu não tirei, então eu vou dar um pulinho aqui em Arena, e vou mostrar pra você como que, que que tá, ó. Aqui, ó, o DL aqui, ó, tá sem asa, tá vendo? Aqui, esse aqui, ó, a planta dele, a parte de baixo, provavelmente possa ser uma origem, tá invisível, a sua asa tá invisível, ó, tá vendo? Tem alguns itens, eu deixei a visibilidade deles, né? Mas o principal mesmo, eu coloquei em tirar as asas. Alguns itens, você vai perceber que, que vai tá invisível. Nesse caso aqui, ele tá com La Mafia, então, esse aqui tá com origem, facilmente, você vai poder observar quem é que tá de origem, quem é que tá de Anciente, né? Aí, a Messi aparece, a Asa não aparece, então esse é o Anti-Lag, pessoal, tá vendo? As skills aqui, ó, assim como, todas elas aqui, exceto esse buff, tá com essa cor, mas sem tanta cor, né, sem tanta nitidez das cores, então vai ser um, se tornar um jogo mais leve de rodar, vai ficar um jogo mais tranquilo de se rodar. Eu vou mostrar pra você agora o meu baú, e vou mostrar os itens origens que eu tenho lá, né? Aqui, ó, os itens origens. Ah, os itens origens estão invisíveis, tá vendo? Aqui, ó, aqui tem um origem, ó. Ah, mas como é que eu vou fazer pra usar o item origem, ó? Você clica aqui, ó, normalmente, ó, o pessoal não vai enxergar ele, aí você vai ver onde é que ele tá, tá vendo? Aí eu deixei o head de todos, pra você conseguir identificar pra seu oponente. Vai chegar sem asas, invisível, só que é difícil enxergar o cara. Então eu deixei aqui as armas, certo? Os shields, eu deixei também o head aqui pra enxergar o cara, sabe? Vai ficar tudo invisível, vai ficar meio sem graça. Pessoal, basicamente, o anti-lag é esse, o seu Mu, ele vai rodar, assim, mais tranquilamente no seu PC, um pouco mais sem lag, a asa dá bastante lag, sabe? Alguns itens vão estar invisíveis, é claro que não estão todos, você tá vendo aí minha imagem, mas vai melhorar o desempenho do seu PC, aí, ó, item invisível do cara, ó. A asa dele não deixei invisível, né? Porque essa asa não é usada em CS, às vezes não é usada em PVP, não vai dar tanto lag na hora que tá a muvuca ali no PVP, às vezes no quadrado da morte, às vezes lá no CS. Então é o seguinte, esse... como é que eu faço pra adquirir esse anti-lag? Eu não vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai ter que seguir um passo, você vai ter que se inscrever no canal, ou já ser inscrito, certo? Deixar o like, deixar o comentário embaixo, eu quero, e me chamar no WhatsApp, lá no grupo do Mu. Como é que eu faço pra entrar no grupo do Mu? Entre em contato com o administrador, com o Kevin, ou você vai lá no... na página do Mu Storm, eu vou deixar o link da página do Mu Storm na descrição do canal. Você vai lá pedir pra entrar no grupo, me encontrar lá no grupo, me chamar no WhatsApp, eu vou verificar se você é inscrito no canal, vou verificar se você curtiu esse vídeo, você comentou esse vídeo, aí eu vou enviar pra você. Eu não vou deixar aí embaixo, aí, que eu quero atrair inscritos pro canal, certo? Eu não vou fazer nada pra você sem algo em troca. Quer o anti-lag? Achou legal? Me inscreve no canal, deixa o like, comenta e me chama privado. É isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.